Muito bem, estamos preparados para conhecer a primeira sequência de emojis. Vamos, vamos lá. Tens de ganhar isto, Dário. Ok, eu não sou muito comum com jogos. Eu sou péssimo com jogos, eu perco sempre. Vamos sentar. Vamos lá, vamos conhecer então a primeira sequência. Ora, temos uma régua e terços de rezar. Terços de rezar, ai, isso eu estou mal com jogos. Uma régua e terços. Uma régua e terços. Uma régua e terços. É um termo fotográfico, é o que eu te posso dizer. Tempo, de quase alta exposição, não, nada a ver com isso. Uma régua, tempo, medida. Medida, uma régua define uma regra. Uma regra, uma regra, uma regra. Isto eu estou mal com jogos. Um, dois, três. Pumba. Pumba. Ah, já sei, é o temporizador. Não, não. Era a regra dos terços. Ah, pois é. Eu nunca respeito muito essa regra. Lá está, pois é que não a cegues. Pois, pois. Vamos ao próximo. Vamos, vamos sentar. Vamos ver o próximo. O próximo se calhar vai ser mais fácil. Ai, nem acredito que estou a falhar. Também não acredito. Já agora, vamos então ao próximo. Vou já ver o que é que é. Quem entra o próximo, a próxima sequência de emojis? Vamos lá ver. Vamos lá. Já vi o que é. Ora, tens uma máquina. Uma máquina, uma pessoa. Duas de costas. Contra a luz. Será? Será que é contra a luz? É contra a luz. É contra a luz. Ah, boa. Agora se faz. Boa, boa. Já não passo. Próximo. Vamos, vamos, vamos. É o último. Estou lançado. É o último. Portanto, agora vai com tudo. Próxima sequência de emojis. Vamos ver o que é que é. Vem. Temporizador primeiro. Luz. Exposição. Uma alta exposição. Não. Uma longa exposição. Se é longa, não sei. Não. Temporizador. 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 Temporizador ou relógio? Relógio. Ora. Ora. A golden hour. Será que é a hora dourada? É a hora dourada? É a hora dourada. Em estrangeiro é a golden hour. Boa, boa, boa. Parabéns, Dário. Superaste os desafios. Foi fácil. Foi. Está tranquilo. Tranquilíssimo. Obrigado, eu, pelas tuas imagens que tão bem nos representam o mundo em que vivemos. Obrigado, eu, pelo convite. É preciso ter essa capacidade analítica de olhar para aquilo que também faz parte do nosso mundo. Só mostrando é que podemos mudar o mundo em que vivemos. Dário. Verdade. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, eu, de coração. Obrigado. Foi este. O nosso Emoji Time e a conversa com o Dário. Obrigado.